Final do ano tá chegando, aí vem aquele velho problema, os fogos. Se o seu cão também sofre com a questão dos fogos de artifício, segue conosco aí nesse vídeo. Salve, salve, Fábio Soares do Canil Stafibu Agape. Nós vamos estar recebendo mais uma vez um especialista em comportamento canino, Paulo Lobo. E eu vou logo dizendo, se você quiser mais dicas como essa de hoje, segue o Paulo lá no Instagram, tá certo? Vai estar o link aí. E vamos para esse vídeo que é super importante. Diz pra gente aí, Paulo, o que é que podemos fazer, cara, nesse final de ano em relação aos fogos, aos cães que ficam nervosos com a questão desses fogos. Fala, meu amigo Fábio Soares. É um prazer mais um ver estar aqui com você, né, fazendo parte aí do canal Stafibu Agape. E entrando com essa dica hoje, que pergunta fantástica, Fábio. Muitos cãezinhos têm problema com fogo de artifício. A cada 10 cães, pelo menos 6 ou 7, têm esse probleminha de medo de fogo de artifício, de medo de som alto, né, medo de barulho de moto, de carro, de caminhão, de ônibus, né. Mas vamos falar aqui de fogo de artifício, que sem sombra de dúvida, incomoda muito os cãezinhos. Se você não sabe, se você acha normal, eu queria dizer pra você que quando o seu cãozinho escuta o som de fogo de artifício, que ele fica desesperado, provavelmente ele esteja pensando que vai morrer. Pra você ver como é sério essa questão de fogo de artifício e como o seu amiguinho aí precisa da sua ajuda. E eu estou aqui pra te ajudar, né. Eu vejo na internet as pessoas divulgando, ah, coloca uma faixa na cintura dele, coloca uma faixa na cabeça que pega nas orelhas, é dar um calmante natural, dar esse calmante que é um pouco mais forte. E eu costumo dizer que as pessoas gostam de resultados rápidos, de coisas fáceis, mas nem tudo que é fácil é eficiente. Então, dar um calmante, vai resolver? Vai ajudar. Mas o seu cãozinho vai ficar viciado. E toda vez que tiver fogo de artifício, você vai ter que dar um calmante pro seu cãozinho, que eu não acho isso tão legal. O mais adequado seria você treiná-lo pra que ele não tivesse mais medo de fogo de artifício. Vou dar um exemplo aqui pra você que tem esse probleminha. Imagine que você tem um filho, um sobrinho, não importa. E toda semana vocês vão pra uma casa de praia, pra uma casa de piscina, ou tem uma piscina em casa mesmo. E você senta na borda da piscina e fica aguardando ali uma hora, duas horas, enquanto a criança brinca, pra se acontecer algum acidente, você rapidamente pular na piscina ou jogar uma boia e tirar a criança. Você acha mais fácil ficar observando ela todas as vezes que ela entra na piscina ou ensinar ela a nadar e definitivamente você não ter mais problemas com a piscina? Não seria mais interessante? Então, da mesma forma do que você está remediando esse problema, é mais fácil você treinar o seu cão pra ele viver livre desse problema, desse medo de fogos de artifício, ok? Então, o treino aqui que eu vou passar pra você é um treino dentro da psicologia, bem basado na ciência, chamado de dessensibilização e emparelhamento. É ensinar o seu cãozinho a se acostumar com o som dos fogos ou até gostar desse som. O que é que você vai fazer? Lembra daquelas bombinhas chamadas TRAC? Aquelas bombinhas que as crianças brincam na festa junina, que aquelas bolinhas de papel que jogam no chão e vai pra um somzinho baixo? Depois você vai começar com aquela bombinha ali. Você vai fazer o seguinte, você pode ser com a ajuda de uma pessoa ou você mesmo sozinho ou sozinha. Você vai pegar uma bombinha daquela e vai arremessar o mais longe que você puder. E a bombinha vai cair, digamos que com 15 metros de distância, 10 metros. E na hora que aquela bombinha encostar no chão, você vai pegar um petisco bem palatável e vai entregar pro seu cãozinho. Arremessou outra bombinha bem longe, a bombinha caiu no chão, fez o estralo, dá um petisco bem palatável. Paulo, quantas vezes eu vou repetir isso? Sei lá, não sei quantas bombinhas vêm lá, 20 bombinhas. Então você vai repetir 20 vezes, uma caixinha toda. Você vai secar uma caixinha daquela. E no dia seguinte você vai repetir a mesma coisa. Quando você vê que ele ouviu o som da bombinha e ficou em estado de alerta, querendo ganhar o petisco, nossa, parabéns! É um sinal de que seu cãozinho está entendendo o treino. Aí você vai começar a jogar a bombinha mais próximo. Você não vai apressar de uma vez, né? Se você está jogando a bombinha a 10 metros de distância, em média, você vai jogar agora a 9 metros de distância. Por quê? Quanto mais próximo você jogar, mais alto vai ser o som e mais probabilidade você vai ter dele ficar com medo. Então pra isso não acontecer, jogou com 10 metros, ele está bem, começa a jogar 9 metros, está bem. 8 metros, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Até chegar em 1 metro e você vai perceber que o seu cãozinho agora tem prazer em ouvir o som de fogos e artifício. E quando chegar a época de festas de final de ano ou algo parecido, ele ouviu aquele barulho mais alto, daquele rojão, aqueles fogos que sobem quase da altura das nuvens. Aí você vai pegar aquele petisco que ele gosta bastante e vai entregar pra ele. E ele vai lembrar daquele treino, que aquele barulho do fogos, aquele barulho que ele não gostava, agora passou a ser prazeroso. Então com o tempo, você não vai mais precisar dar petisco pra ele quando ele ouvir o som de fogos e artifício, ok? E ele vai ficar livre desse problema e você não vai mais ter que se preocupar quando o seu cãozinho, quando chegar a época de festas ou algo parecido, seu cãozinho não vai mais ter problema nenhum. Então um abraço, treinem o seu cãozinho bastante. Fábio, muito obrigado por mais uma vez ter me convidado, é um prazer pra mim estar aqui junto com vocês. E você, lógico, não se esqueça de se inscrever nesse canal Canil, Staff e Boágapos e receber vídeos como esse, conteúdos como esse, quem sabe até melhores, pra ajudar o seu cãozinho a ter uma vida mais saudável psicologicamente. Um abraço e até a próxima!